E aí clã Jaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Tabs Totally Accurate Battle Simulator Para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch É um simulador de batalha, foi altamente recomendado pelos amigos do clã Eu só me lembro, tentei recomendar no Discord, mas vamos lá Vamos brincar, eu já mexi um pouquinho para saber como se trata Funciona assim Você tem os tipos de campanhas, os aventureiros Vou pegar aqui um qualquer Começar aqui com o que a gente já jogou a tribo da árvore Muito bem, como é que funciona? Ele te dá uma grana e aqui as unidades que você vai colocar para lutar Aqui a gente vê que tem alguns bichinhos e a gente vai tentar derrubar esses caras Muito bem Vamos escolher as unidades equivalentes, né, tribais Você tem os carinhas do porrete Uns de escudo que eu acho que deveria ir na frente Pessoal de lança Um mago Já não dá para comprar um mamute Vou colocar um mamute Mais um cara aqui Muito bem, quando você arma a sua estratégia, você manda o simulador Para ver como é que funciona E aí a batalha começa Vai se aproximando E ver esses caras Olha só a expressão deles O mamute está matando O mamute está matando o próprio time Mataram o mamute Vou fazer uma composição mais simples Uns caras do porrete mais recuado Aqui já não tem mais dinheiro para nada Bom, fizemos aqui Vamos ver o que acontece Os caras estão em cima das árvores e pulando para o combate Olha como eles vêm Olha a expressão É muito comédia as batalhas Olha Eles tem uns soldados mais fortes, parece Não Panorâmico Esses que arremessam a pedra são os mais brutos Sucesso Vamos Vamos para a próxima batalha Agora já é Entre camponeses Vou colocar aqui Nossa A gente tem 3.100 só Vou colocar uns caras envoltos Em mato, sei lá o nome disso Não é o nome Os fazendeiros Fazer duas fileiras Acho que a gente gastou muito com o Cochon Seeker Vamos colocar um só Um Harvester Acho que está bom As unidades Tem uma unidade que é muito cara O resto vamos colocar essas crianças aqui Vamos ver como é que isso desenrola Olha só o exército do cara Não sei se vai dar certo, mas a gente parece tão menos Nossa Nossa O cara da poção é bruto Está chegando o nome da foice ali Estão tudo morrendo envenenado Foi um sucesso Está descendo a foice aqui Está matando os dos nossos Não Foi muito bom investir nesse carinha da foice Eu acho que isso aqui é medieval Talvez Só pode gastar 120 Beleza Vamos ver qual é que é É um cara sozinho na cidade Vamos acompanhar ele Vamos caminhar dele É bonitinho até É bonitinho até a cidade Vixe, são crianças Estão louco Agarrou, hein O negócio é muito violento Oi São hobbits Pelo pé piludo Achei que eram crianças Mas morreram Mas morreram por um cavaleiro Como Pelo pé Coloquei Três cavaleiros contra um monte de arqueiros Isso vai dar ruim Não, pera Isso aqui não é arqueira Os caras estão tocando Os caras estão tocando viola aqui Meu time está matando uns aos outros Não, 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 não Não, não, não E aí, deu certo? Esse nem contou, né Foi muito ruim Vamos ver o que temos aqui Vamos ver o que temos aqui Nossa, agora é uma batalha boa, hein Vamos usar o elefante de novo Um elefante Vou colocar uns protetores Ah, os protetores não podem ficar na frente do elefante Vou ficar aberto Lanceiros Vou colocar um chefe Ah, chefe é bruto, hein Está aí a nossa, nossa tática Defensores, os caras do porrete, lanceiros, guerreiros e um elefante Pode dar muito certo, não pode dar muito errado Olha esse elefante de estrago que fez Isso porque nem chegou o guerreiro ainda Dá uma olhada na expressão Expressão de destruidor de elefante Colocar uma catapulta Agora os cavaleiros Vamos ver, o que isso vai virar Ah, tinha gente escondida, hein Nossa, tinha muita gente Hum Esse cavaleiro tanca bem A catapulta se matou Vai estar se matando aqui no fundo Essa foi fácil Muito regurso Aqui a gente tem muitos soldados fortes E alguns vikings, parece Vamos usar esse aqui Spooky Um reaper Um swordcaster E uns arquivos Não, uns esqueletos também Está aí todo o nosso exército Nossa, olha esse reaper que ele faz Rapaz, você só precisa de um desse Mais nada Os caras voando, hein Acabou, né Olha isso Quantidade de ceifador A gente sabe Pô, no ceifador É difícil Só resta fazer uma coisa Agora que a gente tem muito dinheiro Usar a rainha pirata Canhão Dois canhões Dois caras que bombardeia Tá ótimo Vamos ver como isso vai desenrolar Vai ser difícil, hein A dos piratas é muito mais louco Olha essa rainha como ela luta Luta demais a rainha pirata Sai voando Tem muitos cenários Muitos cenários Também tem um O que chama Sandbox, né Sandbox Você pode brincar de tudo Aqui Ilimitado, hein Você coloca dos dois lados Só que loucura Quantos reaper Será que é o máximo que aguenta? Computador chorando Pra gravar isso aqui Não dá pra entender nada O mundo acabou ali no meio Bem bom esse jogo Tavis Bem divertido Valeu pela indicação Acho que vou até continuar jogando Offline Vocês gostaram dessa bagunça Deixa o like Se gostou Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade